Uma escola de samba do Rio de Janeiro teve uma ala vegana agora neste carnaval de 2023 e talvez você não estava sabendo disso, não é verdade? E mais do que isso, a escola foi campeã da sua categoria. Eu já vou contar essa história aqui, mas por favor, antes já deixa o like, já curte o vídeo e inscreva-se no canal também se você é novo por aqui e se interessa por assuntos relacionados a veganismo. O nome da escola de samba é Sereno de Campo Grande. Mais precisamente, vou falar o nome completo, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Sereno de Campo Grande. É uma escola de samba que estava na categoria Série Prata e agora ganhou a Série Prata com o desfile deste ano que teve uma ala vegana que eu já vou mostrar aqui e agora em 2024 eles estarão então na Série Ouro. E da Série Ouro, daí é a Série Especial já, ou seja, eles estavam, eles venceram a terceira divisão, digamos assim, do Carnaval do Rio de Janeiro, agora eles estão na Série Ouro, que é a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, se eles ganharem de novo, aí eles vão então pro grupo especial, que é aquele mais famoso aí do mundo, eu acho, né? Só pra vocês terem uma ideia do que é uma Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, onde a Sereno de Campo Grande está agora, a partir de 2024, eles vão desfilar ao lado de Unidos de Padre Miguel, União da Ilha e outras escolas muito conhecidas. Então foi uma vitória realmente bastante relevante. Dá uma olhada nos trechinhos aí que mostram a ala vegana que teve nesse desfile de 2023, que é o desfile campeão da Série Prata do Rio de Janeiro. Os participantes da ala vegana foram fantasiados de girassol, que é o símbolo do veganismo. E eu entrei em contato com a escola pra perguntar, mas como assim, por que tem uma ala vegana? Tem algum vegano dentro da escola? Qual que é a história? E eles me disseram o seguinte, ó, a escola participa de muitos eventos no bairro. Um desses eventos foi a Feira Libertária de Campo Grande, onde foi oferecido às baianas da escola um sanduíche vegano. Elas ficaram surpresas e encantadas com o sabor e disseram que nunca haviam provado nada igual. Participamos de mais um evento, que foi a Semana de Campo Grande, onde também foi servida uma iguaria vegana, e então fizemos o convite à Vegazo Feira Vegana da Zona Oeste para participar do desfile. Então eles ficaram encantados com a culinária vegana, né? Uma escola comum do Rio de Janeiro, não é uma escola fundada por veganos ou algo do tipo. Mas eles gostaram tanto da culinária, de entender o que é o veganismo, que eles convidaram as pessoas pra fazerem uma ala vegana dentro da escola. E aí eu perguntei pra eles se eles têm o costume de usar penas de animais nos desfiles. E eles me disseram que já é uma preocupação da escola deixar de usar as penas de animais. Este ano, mesmo com a ala vegana, eles disseram que em outras alas da escola, teve um pequeno uso ainda de penas de animais. Mas que as fantasias que mais chamaram a atenção, da musa e outras ali, que são aquelas que têm penas grandes na escola, essas já foram com penas sintéticas. E eles me disseram que a ala vegana vai voltar em 2024, porque foi sucesso na escola. Então assim, é muito provável que a gente tenha aí mais uma escola que vai abolir o uso de penas animais, né? Vamos torcer por isso. Lembrando que é uma escola de samba comum do Rio de Janeiro, que agora está caminhando, né, aparentemente, pra se tornar uma escola vegana. Porque é só tirar esse resto de penas de animais que eles ainda usaram. Este ano eles usaram precisamente penas de pato, eles me disseram. Então assim, é só uma questão de adaptação mesmo, porque aquelas penas mais bonitas, né, que as escolas costumam usar, de fazão, de não sei o quê, essas daí eles já não usam. Então vamos torcer pra Sereno de Campo Grande ter sucesso no ano que vem e quem sabe alcançar então o grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. E tem mais uma coincidência legal aqui, né, que a escola se chama Sereno de Campo Grande, minha filha se chama Serena, achei uma baita de uma coincidência. Mas fica aqui então os meus parabéns pra escola por ter colocado uma ala vegana, por ter ganhado o carnaval, né, dentro da sua categoria, e faço votos que seja muito sucesso a ala vegana nos próximos anos. E aí, gostou da notícia? Bacana, né? Então curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.